Oi gente, tudo bom? Essa semana começa o Fashion Revolution, que vai do dia 24 ao dia 30 de abril e é um movimento que quer conscientizar as pessoas, os consumidores, as marcas, os designers conscientizar o mundo sobre os impactos que a moda está tendo hoje principalmente o modelo fast fashion de produção Pra essa semana eu quis fazer um especial aqui no canal com vídeo de segunda a sexta vídeo novo pra vocês cada dia com um assunto diferente pra passar pra vocês e compartilhar todo o meu conhecimento que eu tenho sobre esse assunto Eu tô no meu segundo semestre no College de Fashion Arts and Business aqui em Toronto, no Canadá e uma das minhas matérias desse semestre é justamente Ética e Sustentabilidade na Moda e eu sou apaixonada por esse assunto, fiquei ainda mais apaixonada por esse assunto e eu adquiri muita informação que eu tô doida pra compartilhar com vocês Então nesse primeiro vídeo, segunda-feira, eu vou começar só fazendo um bate-papo mesmo sobre moda, sobre consumo e sobre um pouquinho dessa questão da sustentabilidade mas pra gente começar, sabe, a começar a pensar, abrir a cabeça e entender mais ou menos os conceitos pra que a gente possa continuar discutindo ao longo da semana, tá bom? Então se você não quiser perder os próximos vídeos, aproveita pra se inscrever aqui no canal aproveita também pra deixar várias perguntas e comentários aqui embaixo pra gente ir trocando informação sobre esse assunto, que eu vou adorar ler os comentários de vocês Bom, então vamos lá começar Eu acho que a questão número 1 é a questão de como a moda é vista hoje, sabe? Eu acho que hoje as pessoas enxergam moda como sendo algo fútil, como sendo algo descartável Acho que porque é tão fácil comprar uma peça nova, é tão barato, a gente tem acesso tão facilmente e tem sempre mil coisas novas que a moda passou a ser assim, sabe? Algo fútil, algo que você... Vou comprar uma semana aqui, se eu não gostar, jogo fora porque eu tenho dinheiro pra comprar ali é baratinho mesmo, posso comprar outra, se estragar Então a gente parou de cuidar das roupas, a gente parou de gostar das roupas que a gente tem e a gente parou de se importar com a moda como sendo algo de individualidade, algo de personalidade Porque se você parar pra pensar bem no tempo da nossa avó ou até das nossas mães, assim, sabe? Não existia essa coisa de fast fashion E quando eu falo fast fashion é esse movimento onde tudo acontece de modo muito acelerado, assim Onde as roupas vão da passarela pra loja em uma semana, até no mesmo dia Tem desfile que você pode sair do desfile e comprar roupa A produção das roupas acontece de forma muito rápida E é tudo, assim, é o design, é a produção, é o consumo, é o descarte também A gente faz tudo isso de forma muito rápida E aí o ciclo fica muito acelerado Acho que no tempo da nossa mãe era duas temporadas Primavera, verão e outono e inverno Era isso que tinha nas lojas Hoje em dia a gente tem, sei lá, 50 temporadas em um ano, sabe? E isso é algo, assim, que... Se você for parar pra pensar Como que as pessoas... como que isso acontece? Como que a gente consegue ter tanta novidade? Como que a gente consegue ter 50 temporadas em um ano Que é pré-inverno, pós-inverno, pré-verão, resort, sei lá mais o quê São mil coisas que o marketing criou Mil nomes, mil tendências Que é pra cobrir essa demanda de ter sempre novidade nas lojas Mas aí vem a pergunta Por que a gente precisa de tudo isso, sabe? Porque quando eu paro pra pensar Eu estudei administração E na minha cabeça é algo muito simples Se as lojas estão produzindo assim E estão nesse ritmo de ter novidades Ter sempre roupas novas e coleções novas nas lojas É porque nós, consumidores, estamos pedindo isso A gente tá demandando isso Porque a gente tá comprando sempre E aí vem a pergunta de Por que a gente precisa desse tanto de novidade? Por que a gente precisa sempre comprar algo novo no nosso armário? Por que a gente tem a necessidade de De duas em duas semanas ir na mesma loja E ver coisas diferentes? É algo que você tem que parar pra pensar Dentro de você mesmo Qual é a importância disso pra você E eu acho que cada um vai ter uma resposta diferente Mas é algo que vale muito se pensar, sabe? Outra questão que eu vejo bastante também É a falta de informação que nós consumidores temos Quando o assunto é sustentabilidade na moda, sabe? Assim, a gente não tem informação porque a gente não quer ver Porque a informação tá lá Então se a gente quiser se tornar um consumidor informado A gente tem acesso e poder pra isso Mas resta também a pessoa querer saber sobre isso Então eu deixei até na fanpage do blog e no meu insta Uma pergunta assim, eu queria saber de vocês O que que vinha, a primeira coisa que vinha na cabeça de vocês Quando se falava de sustentabilidade na moda E muita gente respondeu super certo Eu queria até compartilhar alguns com vocês Que, por exemplo, a Lari Beijo, Lari Assista os seus vídeos no YouTube E por sinal, vou deixar o link dela aqui embaixo Super querida Ela também tá começando a falar sobre consumo consciente Então acho que vale a pena A Lari falou assim Acho que basicamente é comprar menos Que cada coisa dure mais E pensar muito em cada peça nova Que colocamos no guarda-roupa E isso foi a primeira coisa que eu comecei a fazer Quando eu me interessei por esse assunto Que foi, peraí Eu não preciso de tudo isso, sabe Eu posso comprar só o que eu preciso Eu posso pensar antes de comprar as coisas que eu quero E eu quero cuidar das roupas que eu tenho Porque quando você começa a comprar aquilo que você, né Você pensou um pouquinho mais Ao invés de você comprar uma peça que vai ser descartável Você começa a querer comprar peças que tem valor pra você É natural que você comece a cuidar dessas peças Pra que elas dure por mais tempo Isso também ajuda muito no ciclo Na questão do descarte, de reciclagem, de tudo isso Outro comentário que eu recebi foi da Apenas Ana Ela falou assim Acho que no momento que penso em matéria-prima Tenho precisado muito por tecidos que durem Mas que sejam ecologicamente corretos E isso também faz parte do mundo da sustentabilidade Que é basicamente na parte de produção Talvez o que a gente mais conhece seja o algodão orgânico Mas existem muitas outras opções ecologicamente corretas hoje no mercado E muito que a gente não tem acesso à informação A gente não conhece, a gente não sabe da procedência E quando a gente sabe, às vezes a gente também tem um preconceito quanto àquilo, sabe E muito do preconceito vem também da gente É um mecanismo de defesa Ai, mas a roupa de algodão orgânico é mais caro do que a roupa de algodão normal Por que eu não tenho dinheiro para comprar roupa de qualidade Eu não tenho dinheiro para comprar roupa sustentável Ecologicamente correta E se a gente parar para pensar assim Você paga um pouquinho mais caro para comprar na feirinha do produtor Você paga um pouquinho mais caro para ter a sua saladinha orgânica Então por que a gente paga um pouquinho a mais na comida orgânica Mas não pode pagar um pouquinho a mais na roupa que a gente vai usar Eu acho que parte dessa resposta está nessa primeira questão que eu falei com vocês Que é a moda vista como algo fútil e descartável Então se a gente começar a mudar esse pensamento A gente começar a pensar nisso Por que eu estou disposta a pagar um pouquinho mais na comida orgânica Mas eu não posso pagar um pouquinho mais na roupa de qualidade Que eu vou botar no meu armário ou em mim, sabe Então é aquilo que eu falei A gente tem que se informar para saber sobre o que é Como é feito Quais são as vantagens e desvantagens de cada um Porque o que a gente vai ver aqui ao longo dessa semana É que não existe uma solução para tudo, sabe São basicamente escolhas que a gente tem que fazer Para ir melhorando aos poucos e diminuindo os impactos que a gente tem no ambiente Que essa produção toda tem no ambiente Aí Interno Estilo comentou Compras acertadas e conscientes Sim, o fato da gente consumir assim de maneira acelerada Tem um impacto gigantesco nisso tudo Até mais do que vocês possam imaginar Mais do que produção, mais do que algodão orgânico Mais do que tudo isso E é algo que a gente tem que se conscientizar a respeito disso também Então você querer que as peças durem mais Você querer comprar menos Você querer comprar de forma mais consciente Tudo isso tem um impacto gigantesco Nessa história toda E aí a gente teve também a Ape Santos que comentou no Face Penso em reutilização de roupas Transformando-as em novos modelos O que também é muito do que reciclagem É você querer fazer ela durar mais Como você reforma uma roupa que você já não gosta mais Que você enjoou Você dá uma cara nova Você faz do it yourself Você corta uma barra de uma calça Para transformar num short Então a gente vai transformando as roupas Para elas durarem por mais tempo no nosso guarda-roupa Isso ajuda principalmente no impacto Que o descarte das roupas tem Que é a questão de Para onde vai as roupas que a gente joga fora Que a gente não quer mais, sabe? Vai parar no lixo? Alguém vai reciclar isso? Aonde vai parar essas roupas? E como é feita essa reciclagem? Tem algum impacto para o meio ambiente? Então tudo isso faz parte Muito obrigada a todo mundo que comentou E é isso, assim, sabe? Eu queria encerrar esse vídeo Porque senão eu vou ficar aqui falando A tarde inteira Mas a gente começar a se informar E ter consciência das nossas ações O que as nossas atitudes impactam Como O que você pode fazer para melhorar Como você pode fazer a sua parte E eu acho que a primeira coisa A mensagem que eu queria deixar nesse vídeo É você começar a refletir sobre o que é a moda para você hoje Como você vê a moda? Você vê a moda como algo descartável? Como você vê o seu guarda-roupa? Como sendo algo de status? De você querer quanto mais melhor? Porque te faz feliz? Como que você vê a moda e o seu estilo pessoal, sabe? Eu enxergo a moda como sendo E eu proponho aqui para vocês Para a gente voltar à essência do que era a moda No tempo da nossa mãe, da nossa avó Que é a moda como expressão pessoal A moda como você Como a maneira de você expressar Expressar e demonstrar quem você é Você escolhe comprar uma roupa porque te faz bem Porque expressa quem você é Que passa uma mensagem para os outros Que é a mensagem que você quer passar E não simplesmente porque é algo que Está na moda Está barato Está na promoção Está todo mundo usando Eu tenho que ter essa peça Porque a revista diz que eu tenho que ter essa peça Essas coisas assim, sabe? Então a gente começar a mudar A maneira como a gente pensa em relação à moda Para a gente ter um relacionamento mais saudável Com o nosso guarda-roupa E com as roupas que a gente escolhe botar no corpo todos os dias Porque da mesma maneira que a gente escolhe direitinho A comida que a gente quer botar para dentro do nosso organismo Ou a maquiagem, a base perfeita Que a gente quer botar na nossa pele A gente também tem que considerar a roupa que a gente quer usar Até porque é algo que está presente no nosso dia a dia, né? Ninguém vai sair pelado por aí Então a gente tem que ter esse relacionamento melhor com as roupas Um relacionamento mais saudável Um relacionamento mais verdadeiro Então é isso pelo vídeo de hoje Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo para mim Se você quiser saber mais e não perder o especial dessa semana É só se inscrever no canal Se você quiser compartilhar com suas amigas Ou alguém que goste desse assunto Fica à vontade Se você tiver alguma dúvida, comentários Estão aqui para vocês Eu vou adorar os comentários de vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir E até amanhã Tchau! Tchau! Tchau!